É nitido direto e inquestante Eu diria totalmente extravagante Nosso amor é agressivo No seu impeto lascivo De amizade escarnada no desejo Não tem calma ou forte, sim, da tua presença Fecundando minha mente e o fundo desse poço Onde vi jogos simplesmente Puro esporte boêmio Mas é tão sério e maluco Tá por um fio de tensão No universo das paixões Amor assim é supernova Certeiro na veia da carne e da alma Da carne e da alma Nosso amor é agressivo No seu impeto lascivo De amizade escarnada no desejo Ou tem aquele máximo Poder de um casal Que é só mesmo destino de um pro outro No universo das paixões Amor assim é supernova Certeiro na veia da carne e da alma Na carne e da alma Amor assim é supernova Amor assim é supernova Ah, 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 ah Ah, 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 ah